O que você vai fazer? Eu lavo a budi. Não! Bom dia, família, que já chega dando like. Tudo bem aí? Agora são quase 10 horas da manhã e nós estamos indo... Pra onde? Larinha? Pra passear. Passear? Que demais! Eu vou me levar. Ah, você vai no seu carro. A Larinha já tem um carro, vocês viram? Ela dirigiu no vlog de ontem. Olha que dia maravilhoso, Larinha. O céu tá limpinho, tá um sol. E tá fazendo 17 graus. Que delícia, hein? É a moto. É a moto essa daí. Diferente, né? É verdade. Pra quem que é essa florzinha? Amarela. É amarela. Pra quem que é? Amarela. Não, eu sei que é amarela. Pra quem que a Larinha vai dar a florzinha? Pra Minnie. Pra Minnie. Ai, que Minnie sortuda. Obrigada, Larinha. A Larinha ficou mega tranquila. Hoje foi a primeira vez que ela me deu tchau, na verdade. Vou tirar aqui os sapatinhos. E olha a cor da minha meia, lembra? Foi a meia que eu comprei lá em Amsterdã. E eu esqueci de tirar, tá? A coisa mais bonita, ó. Com esse tênis preto, calça preta e a meia laranjona no destaque. Bom, tô chegando em casa agora e a casa está uma beleza, né? Só um pouquinho bagunçada. Eu hoje cedo não fiz nada, nem maquiagem. Nossa, a máquina tá ligada. Vem pra cá, se vocês não ouvem nada. Então, eu vou mostrar pra vocês hoje o que eu faço durante o período que a Larinha fica na escola. Então, tudo de produtivo que eu consigo fazer enquanto ela tá lá. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é deixar o vídeo de hoje já preparado pra postar. Então, vai ser esse aqui, ó. Ai, meu coração. Último dia da adaptação na escola. Eu vou preencher tudo que precisa preencher porque ele já subiu no YouTube e já tá praticamente pronto pra ser postado. Uma outra coisa que eu faço é colocar na playlist também. Então, se vocês perderam algum vídeo desse do Diário Escolar, tem uma playlist. Vai lá, acessa e assiste todos, tá bom? Ó, tá como Escola em Paris. Nossa, eu tô com muito sono porque a Larinha tá acordando todos os dias de madrugada porque ela tá ainda um pouco resfriada. Bom, mas vamos continuar. Eu tenho muita coisa pra fazer hoje. Nossa, quase que eu caí. Trombei na almofada. E eu vou colocar agora uma roupinha ali pra lavar e vou dobrar aquela que tá em cima da mesa que eu já tirei da máquina de secar, que é a da Larinha. E na sequência eu vou fazer uma maquiagem bem rapidinha, assim, só mais uma base, assim, no meu rosto porque tá todo manchado. Porque eu preciso abrir a pé pra me exercitar um pouco mais. E também porque tá um dia lindo hoje. Tá fazendo 20 graus. E o shopping fica bem pertinho aqui de casa, então tá tranquilo. Já estou dentro de um provador e peguei muitas roupinhas pra eu provar porque eu preciso, preciso de uma roupa nova. Porque pra ir pra esse lugar que eu vou hoje eu preciso de uma roupinha nova. E uma roupinha mais bonitinha, né? Porque as minhas estão todas detonadas. Então eu vou provando aqui e mostrando pra vocês. Só não reparem nas meinhas, mas olha que gracinha. Curti demais. Bonitinho. O que vocês acham? Coloquem aí nos comentários. O próximo é esse verde. E, gente, eu achei ele muito lindo. É um macacão, olha. E ele tem todo esse detalhe aqui que parece uma jardineirinha, sabe? Eu não posso mostrar muito porque eu tô sem nenhuma blusinha por baixo. Mas olha que gracinha. Ele tem esses babados aqui. E é bem social, assim, bem sério. Pra esse evento eu acho que ficaria bom. Mas eu não sei se eu sei usar isso daqui. Colocar o sapato apropriado, entendeu? E aí, vocês apostariam nesse ou não? Não, não. Tcharam! Próximo é esse vestidinho. E olha só, ele tem essa abertura aqui, esse rasgo. Que é super sexy. E é isso. Mas aqui em cima ele é bem camponeso, assim, né? Bem bonitinho. E não sei, eu gostei dele. Eu acho um pouquinho minha cara, assim. O que vocês acham? Olha que linda essa blusinha. Deixa eu virar a câmera. Eu achei ela muito, muito delicada. Deixa eu procurar uma luz boa aqui. E é um tipo de lésia. Eu acho que minha mãe falava que é esse tecido. E ela é toda cheia de babadinhos. É um pouco soltinha aqui na barriga, tá vendo? Não com essa saia, tá? A saia eu peguei só pra provar separado. E eu achei linda a saia, mas em mim não ficou legal. Não gostei, não. Mas eu acho que eu vou levar a blusinha. Eu gostei dela. Eu experimentei tanta roupa, tanta roupa, que eu não quis mostrar tudo pra vocês, senão ia ficar cansativo e vocês iam parar de me assistir. Depois eu fui lá comprar algumas coisinhas pra Lara e quando eu chegar em casa eu mostro pra vocês. E eu fui comer. Eu tava morrendo de fome e lá vende um croissant, que é o meu preferido, que é de amêndoas. E eu fui lá pegar um, mas eu tô comendo na rua. Barulhão, né? Porque eu já tô atrasada, como sempre, né? Então eu tenho que chegar em casa correndo, tomar um banho rapidinho, fazer o jantar, porque o Gil e a Larinha vão jantar em casa. Ai, meu Deus, quero mostrar pra vocês as coisas que eu comprei na Zara. Olha, essa jaquetinha é pra mim. Essa, tá? Já já mostra as da Lara. Não é a coisa mais fofa? Eu até mostrei lá no meu Instagram, que ainda não me segue. É randradeoficial. Corre lá e segue. Ela tem o ombrinho mais levantadinho, assim, tá vendo? Eu achei muito linda. Foi um achado, gente. Paguei 20 euros. Eu não acredito até agora. Olha ela, toda desfiadinha, assim. Muito fofa, né? Eu achei. Peguei também, ó, o vestidinho que eu provei e mostrei lá pra vocês. Eu acho que eu vou com ele pro lugar que eu tenho que ir, pra festa de hoje à noite. E aqui dentro tem tudo pra Lara agora, né? Como sempre, eu vou lá pra comprar coisa pra mim e eu volto com a sacola cheia pra ela. Bom, vamos lá. Vou começar por essa sandalinha aqui. Ai, gente, não aguento isso, não. Olha que fofura. A sessão infantil lá na Zara tava toda colorida. Tipo, não tinha como passar e não olhar. E não tinha como olhar e não comprar. Então, por isso que eu comprei tudo isso. Então, vamos lá. Olha que gracinha ela. Não é fofa demais? E ela é bem macia. Dá uma olhada nisso, ó. É muito macia. Por isso que eu comprei pra Larinha. Essa eu paguei 19 euros. Foi a pecinha mais cara que eu paguei. Depois, gente, peguei umas roupinhas mais elaboradas, assim, que ela tá precisando. Porque ela perdeu todas as roupinhas dela. Vou até fazer a limpa no guarda-roupa novamente. Olha que gracinha essa blusinha. É cheia de babadinhos nas costas. Essa aqui é a parte das costas. E na frente ela lisa e ela é beige. Então, eu consigo usar com várias peças, assim, da parte inferior, né? Eu amei e paguei... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... 14 euros. Essa foi a saia, assim, mais top que eu já vi na vida. Olha isso. Ela tem esse tule aqui. Eu amo tule pra criança. E ela embaixo é toda colorida, gente. E elastiquinho. Super confortável. Bem molinha, assim, ó. Amo. Como esquentou aqui, tá fazendo um calorzão maravilhoso, ela vai começar a usar um monte, né? Ai, ela vai ficar tão fofinha. Olha esse macacão. É a coisa mais linda, florida desse mundo, gente. Gente, cheio de babadinhos também. Eu comprei dois macacõezinhos. Foram 14,99 cada um. 14,95. A sainha, eu esqueci de falar o preço. Foi 10 euros. Muito baratinho. E o outro macacão é esse aqui, ó. Xadrez. Ai, que coisa mais linda da vida. Ela vai ficar muito fofa, gente. Muito fofa. Não vejo a hora dela chegar. Comprei também essa calça bem coloridona. Olha que gracinha. Eu nunca comprei nenhuma cor, assim, escura. Pra Larinha. Mas eu acho que ela vai ficar super bem. Eu tenho a impressão. Então eu comprei essa calça. Mas a loja tá toda cheia de peças nessa cor. Porque é uma cor que vai usar bastante agora no verão. E eu vou comprar pra mim também. Porque eu gostei. Então, se ficar bom nela, eu volto lá e pego mais coisas pra ela e pra mim. Peguei também essa blusinha branca. Basiquinha. Basiquinha não, né? Ela tá cheia de babados, Renata. Basiquinha que eu digo porque é branca, entendeu? Então eu também posso usar com várias peças aqui na parte de baixo. E foi isso. Não é muita coisa, né? Ou eu falei rápido demais. O que eu vou fazer agora? O jantar. Pra esta noite maravilhosa. Maridinho e filhinha. Eu vou cozinhar essa carninha aqui. É uma carne de vã. Eu já falei dessa carne aqui no canal pra vocês. É uma carne mais molinha. Porque é de boi novinho. Aqui em Paris ela é bem usada, assim. Principalmente pras crianças. Então eu vou fazer ela pra Larinha comer bastante. Ficar gordinha, crescer. Eu vou fazer tipo picadinho, entendeu? Então eu vou colocar a rabanete, que é uma delícia. O Gil ama rabanete. Vou colocar também vargem. Vou colocar cenourinha, que já tá ficando preta, ó. Porque eu descasquei faz um tempinho. Batata. E é lógico, temperar com bastante cebola, alho, óleo poró. Aqueles temperinhos que vocês já estão acostumados, que eu uso sempre, né? Dá muito sabor ao alho poró. Não, tô até gogejando. Dá muito sabor ao alho poró na comida. Então, se vocês tiverem a oportunidade de usar, use. E é bem saudável também. Pra vocês sentirem um pouco como é difícil essa vida, a máquina de secar tá secando uma roupa que eu vou usar. Esse negócio do fogão também faz o maior barulho. E eu quero mostrar o passo a passo que eu tô fazendo aqui pra vocês. Mas pra eu falar, e vocês não ficarem ouvindo esse barulho, eu teria que desligar tudo. Mas como eu desligo, se eu preciso da roupa pra sair, eu já tô atrasada, entendeu? Mas vai com barulho mesmo, ó. Tá tudo aqui pra refogar, alho, cebola, alho, poró. E aí o que eu vou fazer? Vou vir e vou colocar a carninha. Eu tô aqui dando risada de boa, assim, mas eu tô mega preocupada. Sabe por quê? Porque hoje eu vou ter que falar francês, gente. Salmão ou francês? É, vou ter que conversar 100% do tempo em francês e eu não faço a menor ideia de como vai ser. E eu quero mostrar tudo pra vocês. Tudo, tudo. Eu acho que esse vlog vai ter mais de uma hora de filmagem. Tá aí, ó. Já coloquei a carninha, vou colocar um pouquinho de sal e um pouquinho de curry. Curry, curry, curry. Vou colocar também duas pedrinhas de açúcar. Piu, piu. Bom, agora a gente mexe, 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 mexe. E deixa refogar bem essa carninha. Depois é só acrescentar todos os legumes. Aguinha, fechou. Deixou por 40 minutos na pressão e tá pronto. Ou, é sério, essa máquina deve estar de brincadeira comigo. Faz 300 horas que ela tá ligada e ela não seca. Uma blusinha, gente, que eu preciso levar. Que eu preciso levar, não. Que eu preciso vestir a blusinha pra sair de casa. Uma hora, todo dia, eu coloco roupa nessa máquina e seca num instante. Hoje que eu preciso, não vai. É sempre assim, né? Acontece com você também? Eu acho que sim. Quando a gente precisa do negócio, não vai. Mas pelo menos a comida tá indo, olha. Já refogou. Já é alguma coisa. Então, eu vou botar tudo isso aqui, aqui dentro. E é assim mesmo, ó. Na delicadeza, assim, ó. Tá vendo? Pronto. E aí, eu vou colocar um pouquinho mais de sal. Um pouquinho mais de curry. Um pouquinho mais de azeite de oliva. E a gente bota água até cobrir tudo. Tá vendo? A panela ficou tão cheia. Mas tão cheia que é pro marido e pra filha não passar fome. Que nem vai dar pra refogar isso aqui, não. Então, vai sem refogar mesmo. Vou botar a água aqui. Vamos lá, aguinha. Vai, máquina. Termina logo aí, minha filha. E a água não deu. Vou ter que botar mais água no filtro. Vocês sabem, né? Que a gente não pode usar água direto da torneira. Porque ela é cheia de calcário. E aí, o calcário faz o que com a gente? Detona, gente. Se detona por fora, imagine por dentro. Aliás, teve uma escrita que me deu dica de sabonete pra eu usar aqui. E, gente, foi o máximo. Porque meu pé tava rachando demais. E agora tá lisinho, assim, feito pele de bebê. Então, quem mora aqui na Europa, me manda dica aí, gente. Pode escrever nos comentários dica de coisa pra usar no cabelo. É uma troca aqui, entendeu? Não sou só eu falando, 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 não. Eu quero ouvir vocês também. Ó, depois que eu conversei com carinho com ela... Porque é assim, as coisas só funcionam se você fala com carinho. Ela foi pro ar frio. Aqui, ó, pra quem faz minhas receitinhas... A água tem que cobrir e sobrar, né? Tem que tá sobrando aqui, ó. Pra não grudar logo nos primeiros minutos de cozimento. Então, deixa aí a aguinha, uns dois dedos pra cima. E vamos tampar e deixar na pressão por 20 minutos. É o suficiente. Ó, como eu posso depender tanto de uma máquina de secar a roupa? Eu não posso tomar banho. Porque quando ela desliga, ela fica pitando. Pipipipi, pipipi, pipipi, pipipi. E é infinito o pipipi dela. E eu tenho medo de queimar. Então, vou ter que ficar esperando. É bem capaz que não dê tempo nem de eu tomar banho pra eu sair de casa. Olha que coisa bonita. Vou só passar um perfuminho e foi ontem. Fazer o quê? Ô, não é possível, não, 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 não. Eu ranquei a blusa de lá de dentro sem secar mesmo. Vai secar e no corpo. Porque não tem como mais esperar, gente. É infinito o ciclo lá. Não vai, não vai. Eu não sei. Eu nunca percebi que essa máquina demorava tanto pra secar a roupa. Eu acho que eu nunca prestei atenção em quanto ela demorava. Imagina o tanto de energia que gasta. Deixa eu tomar meu banho que eu já tô atrasada. Mas antes, quero uma ajuda. Coloca aí. Look 1 ou look 2. Look 1. Todo branquinho. A blusinha branquinha que não secou ainda. A calça branca com essa jaquetinha aqui por cima pra, né, esconder o branco. Ou look 2. Esse vestidinho novo que eu comprei com essa peça aqui que é tipo um... Ai, não sei falar o nome, gente. Não sou blogueirinha. Quer dizer, coloquei a roupa. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou. Vou mostrar aqui nesse espelho, ó. Que é melhor. Tcharam! Como eu usei tudo branco, eu coloquei esse sapato aqui, que é essa cor caramelo. Eu acho que fica muito linda com branco. E aí a calça bem apertadinha, a blusinha mais soltinha, de renda, tão linda. Tá secando no corpo, não tem problema. E a jaquetinha, olha que fofa. É bem bonequinha a manguinha dela aqui, tá vendo? E agora eu vou arrumar meu cabelo. Eu vou fazer uns cachos nele. E a maquiagem, gente, só vou dar uma, sabe, reformulada nela. Porque, sério, eu não posso atrasar. E eu já tô muito, muito em cima da hora. E eu quero ficar um pouquinho com a Larinha antes de sair. Bom, deixa eu falar um pouquinho com vocês sobre a Larinha e como ela tá se saindo lá na escola. Eu não quis ligar hoje pra saber se ela tinha comido ou não, porque eu fico muito mal. E todo mundo falou a mesma coisa. Ela vai se adaptar. As professoras falaram, re, é totalmente normal ela não querer comer. Vai chegar uma hora que ela vai comer. Ela tá ainda se adaptando. Então, a gente tem que ter paciência. E pra eu não ficar, sabe, mal de ficar ligando lá na escola pra perguntar, eu decidi... Deixa eu ir fazendo meu cabelo aqui, senão, né, não vou sair daqui nunca. Eu decidi que eu não ia mais ligar, entendeu? Então, eu preferi deixar. E como eu vou sair, o Gil ficou de pegar ela pra mim. Porque ele vai ter que cuidar dela da mesma maneira. E eu tinha que sair um pouquinho mais cedo aqui de casa. Então, ele vai pegar a Larinha. E assim que eles chegarem aqui, eu já conto pra vocês como foi e tudo mais. Só que eu já esquentei um papazinho pra ela. Ai, gente, me preparei, entendeu? A carninha tá lá no fogo, mas eu deixei um pouquinho do almoço. Não comi tudo. Eu tava com vontade de comer tudo. Tava com fome. Mas eu não comi tudo porque eu sabia que talvez ela poderia chegar com fome. E eu talvez não ia conseguir, sabe, terminar a comida agora da noite num horário que ela conseguisse comer assim que ela chegasse. Então, se ela chegar com fome, eu já esquentei um purêzinho de batatas com salmão, que é algo que ela ama. E aí ela já vai chegar, então, comendo, se for o caso. E vamos lá. Vou fazer uns cachinhos aqui no meu cabelo. Tá vendo? Eu faço muito rápido assim. Tá fazendo igual... Ai! Puxando meu cabelo aqui. Tô fazendo igual meu nariz, né? Eu faço só uns cachos, mas não pra ficar, sabe, enroladão assim, porque eu não gosto. É mais pra dar uma cara, assim, de cabelo bagunçado, mas que foi penteado, né? E aí é isso. Ai! O que vocês acham? A mamãe tá bonitinha? Aqui na maquiagem, o que eu vou fazer é passar um delineador e um pouquinho mais de rímel, porque tá muito apagado. Tirar esses borrados aqui, né? Porque eu passei o lápis de manhã e chorei. Fazendo a maquiagem pra vocês. E passar um corretivo, né? E só isso, gente. Batom eu vou dar uma retocada, né? Porque tá todo pipocado também. Mas eu tô tão ansiosa pra ver a Larinha, eu quero mostrar uma coisa também que eu fiz no quarto dela. Vamos lá ver. Mostrar aqui pra vocês. Olha o que eu fiz. Eu coloquei vários coraçõezinhos aqui, tá vendo? E é ainda da surpresa que eu fiz no quarto pra ela. Se você não viu o vídeo, volta e veja. Ficou bem bonitinho. Pena que ela não gostou, né? Mas detalhe. Daí eu escrevi, Lara, eu te amo. Assinado, mamãe. Daí eu fiz os desenhos que ela mais gosta, que é o coração, o gatinho, a estrelinha, outro gatinho, os passarinhos, uma casinha, coração e uma florzinha. Gente, eu sei que vocês queriam muito ver a Larinha, só que não rolou. Porque eu quis ficar com ela, entendeu? Então eu não quis ligar a câmera, porque eu não sabia como ela ia estar também, pra deixar ela um pouco mais calma, tudo. Agora eu preciso correr. Eu ia pra lá de metrô e trem, porque o transporte público aqui em Paris é muito bom. Porém, o pessoal lá do trem está de greve. Aqui tem muita greve também. Então eu tenho que ir de carro. E aí tá dando 42 minutos até lá. E eu vou filmando tudo pra vocês e vou mostrando. Acabar essa curiosidade aí, né? De saber pra onde a Reis tá indo. Pessoal, olha por onde eu tô passando. Ali na frente é o Arco do Triunfo. E tá um trânsito danado. Ele é imenso e é muito lindo. Eu amo demais, gente. Olha isso. E o dia tá lindo. Essa aqui é a avenida mais famosa aqui de Paris, que chama Champs-Élysées. E nela, gente, é uma bagunça de carro, principalmente ali no retorno do Arco do Triunfo. Eu não consegui gravar porque eu tô dirigindo. Mas qualquer dia que eu estiver com o Gil, eu vou gravar pra vocês verem. É muito bagunçado o trânsito. No começo eu tinha um pouco de receio de dirigir aqui, mas depois ficou super tranquilo. É igual você dirigir aí no Brasil. Olha esse lugar. Não tem como não filmar pra vocês, gente. É sério. Eu vou ficar como guia turístico aqui. Esse é o Grand Palais. Aqui é muito lindo. Toda essa região. Ali na frente tem o lugar onde que é o Museu das Armas. E logo do lado direito fica a torre. Só que não dá pra ver daqui, é claro. Pronto. Aí do lado direito dá pra vocês verem a torre, ó. Tcharam! Vai, tiozinho, sai da minha frente. Olha lá, que linda! Tem um casal ali, ó. A noiva de vermelho. Sempre tem vários casamentos aqui em Paris. Eu também já casei aqui, né? Quero casar mais dez vezes aqui. Ali do lado esquerdo, ó, tá a roda gigante. Que fica na Praça da Concorde. Olha, eu cheguei aqui no evento da Vichy. A gente já fez algumas atividades lá embaixo. E eu não consegui gravar nada porque eu tô com vergonha. Mas eu fui convidada pra esse evento, pra um lançamento da marca. E, gente, eu tô aqui vendo um produto que eu uso há muito tempo. Há muitos anos. E eu não consigo acreditar ainda que eu tô aqui, entendeu? Que eu tô participando de um lançamento deles. Tô muito feliz. Eu peguei todos os produtinhos aqui, que são de protetor solar. Esse aqui é o lançamento. E coloquei o meu copinho que eles fizeram pra mim, ó, com o meu nome. Que demais! Pra tirar uma foto, pra postar lá no Instagram. Esse aqui foi o lançamento que eu mais gostei. Que é um hidratante e fortificante pra pele. Esse é o Serum. Tá vendo? Olha que gracinha a embalagem dele. E esse aqui é o creme em gel. E a textura dele, olha isso. Ó, ele é branquinho aqui dentro do vidrinho. Mas quando a gente coloca na pele, ele fica transparente. E hidrata muito, sério. Muito mesmo. Dá vontade de passar no meu rosto agora. Mas não pode, tá cheio de maquiagem. E ele tem um perfume delicioso. É bem fraquinho assim, mas tem perfume, sabe? Porque normalmente esses cremes pra pele não tem muito perfume. Mas esse tem. Uma delícia, gente! Aqui tem os preços, ó, que estão sendo vendidos. É sugestão de preço aqui, né? Esse Serum, eles estão vendendo por R$25,90. E o creme, por R$21,30. Essa embalagem que eu mostrei pra vocês. Mas tem uma outra embalagem que é menorzinha. Que é pra levar na bolsa, tudo. Que custa bem mais em conta, que é R$13,00. Olha as sacolas que eu ganhei de coisas! Eu quero mostrar tudo pra vocês. E falar de todos os produtinhos. Ai, nem tô acreditando, gente. Tô muito feliz. Outra coisa que a Larinha sempre quis fazer. É quebrar um ovo sozinha. Então eu dei esse ovo na mão dela hoje pra ela quebrar sozinha, né, Lara? Vai quebrar? Vai quebrar. Tem que bater forte pra ele quebrar. Tá? Bem forte. Nossa! Quebrou? Sim. Eita, vai melecar toda a sua mão? Sim. Ai, meu Deus! E aí? Obre. Hum? Quebrou o ovo? Deixa eu ver. Nossa! Ai! Caiu no chão. Oh-ohs! Nossa, mas esse ovo é forte, hein? Ele não quebrou. Tá todo rachado. Por quê? Porque ele tá cozido, né, pessoal? Olha aqui, ó. Eee! Saiu a casquinha. Carinha dela. Legal? Legal. Então, abre seu ovinho pra você comer. Eu vou comer? Uhum, vai comer. É bom o ovo, o ovo, o ovo, o ovo, o ovo, o ovo, o ovo. Cara de felicidade. É legal? É bom descascar o ovinho? É? Ai, ele tá tirando. Tá tirando o quê? Hã? Uh! Uh! O quê? Uh! O quê? Eu peguei. Vou abrir. Vai abrir? A casca. A casca. Quer que eu ajude? Ajuda. Tá bom. Ovo. A garaninha já dormiu, já acordou. Ó, o cabelinho todo bagunçado. Tá me ajudando a lavar a roupinha dela. Né, filha? Tá com tolce ainda. Mas ela já tá bem melhor, né? Vou tirando as etiquetas aqui. E ela vai colocando dentro da máquina de lavar. Essa menina ajuda demais a mamãezinha. Né, Lara? Hum? Tudo bem aí? Ah, não fecha ainda não, que a gente ainda não terminou. Tem mais roupinha aqui pra levar. Prontinho. Ups. Ups. Olha! Olha! Você amou essa saia, né? Foi a que ela mais gostou. A peça que ela mais gostou e o papai também. Coloca ela dentro da máquina agora pra gente lavar, filha. Ela é colorida. Ela é colorida? Ela é linda? Igual a Larinha? É? É? É de princesa? O que? Segura. Seguro? Seguro. O que que é isso aí que ela tem? É um pompom. Coloca agora ela dentro da máquina. Vou. Coloca dentro da máquina. É o moço falando lá fora. Agora que chegou o calor, a gente pode deixar a janela aberta. Daí a gente ouve os vizinhos. Tá tudo bem. Ó, o avião passando. Vai lá. O avião tá voando. Tá voando? Você vai colocar ela dentro da máquina pra lavar? Obrigada. Muito bem. Obrigada. Viu, Larinha? Que ajuda? Ajuda. Eu ajudo. Pronto. Daí agora deixa a mamãe te ajudar a fechar? Não, eu perco. Peraí. Depois você aperta. Vamos fechar essa portinha aqui primeiro. Peraí. Primeiro tem que colocar o sabão e o amaciante. Né? Aqui ó, tá o sabão. Esse. Esse. Azul. Azul é o amaciante. Vamos colocar o sabão. Quer ajudar? Quer ajudar. Então vai. Segura. Muito bem. Tá bom? E agora é o amaciante. Que é azul. Esse. Coloca aí. Oh, 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 oh. Muito bem. Mais um pouco pra ficar bem cheirosa a sua roupa. Aí você pode fechar. Oi. É o sabão. Não, não. Coloca o dedinho não, tá? Fecha a portinha. Isso. A gente vai girar o botão. Você lembra onde é? Isso mesmo. Pra esse lado. Aí mesmo. Ai, não acredito. Meu Deus, ela sabe exatamente de onde é. Só passou, né, Larinha? O botãozinho, ó. Esse aqui, ó. Essa parte laranja tem que ficar bem aqui, ó. Aí, tá pronto. Tá bom. Tá perfeito aí, tá? Agora você vai apertar o botãozinho. Qual que é o botão que você aperta? Esse. Esse mesmo. Parabéns! A Larinha tá lavando roupa. Muito bem. É pera. Oi? É pera aqui. Que? É pera. Ah, entendi. Vamos lá arrumar minha cama? Você me ajuda? Sim. E a minha tá lá na minha. A sua também, né? Vamos arrumar a minha primeiro, depois a gente arruma a sua. É aqui. A Larinha, pessoal, me ajuda em tudo. Né, filha? Puxa ali, ó. Por favor. A gente puxa primeiro esse de baixo. Baixo. Isso. Baixo. Muito bem. Baixo. Deixa ele bem esticadinho. A parte do papai. Isso. Parabéns. E a gente puxa essa coxa aqui também, né? Arruma essa parte aí, ó. Muito bem. Não, pro outro lado. Aí você tá desarrumando. E é pra cá, ó. Pra gente colocar depois a almofada. Puxa ela bem. Isso. Daí a gente coloca essa almofada aqui. Tá bom? Obrigada. Obrigada a você, meu amor. Outra. A outra. Aqui, né? Lá. Ah, não. Você tá de sapato, né? Vamos lá arrumar seu quarto? Vamos? Não, eu tenho que puxar. Ai, meu Deus. Ó, Larinha. Tô no seu quarto já. Vem. É, vamos arrumar aqui. Arrumar aqui sua cabaninha. Olha, quanta bagunça tem aqui. Vamos levar lá na cozinha? Sim. Sua mamadeira. E levar sua fralda também, ó. Onde você vai colocar a mamadeira? Hum? Olha isso. Muito bem. E a fraldinha? Aqui é no lixo. É no lixo. Eu jogo. O quê? Joga? Aqui, ó. Mamãe pisa aqui pra você. Prontinho. Opa! Pode jogar. Sabe o que eu lembrei agora, Larinha? No dia que você jogou meu iPhone no lixo. Esse vídeo fez o maior sucesso aqui no canal, né? É no lixo. Vai, filhinha. Joga aí a fraldinha. Obrigada. Prontinho. Eu amo tudo. Isso. Agora vamos lá terminar de arrumar o quarto da Lara? Sim. Quer uma aguinha? Não. Não. Tá bom. Isso. É, depois é essa gaveta aí. Falei que eu tenho que arrumar aquela gaveta também, ela não esquece. Ah, que lindo que a mamãe fez pra você ontem, né? Porque eu saí pra trabalhar, né? Daí eu escrevi isso aqui pro Larinha. Você gostou? Não, eu tenho um rato. É os coraçõezinhos que eu deixei pra você, né? Vamos guardar seu sapatinho. Ó, as massinhas. Guarda lá na sua estante, por favor. Tudo bem? Tudo bem. Isso. Tá pesado? Já. Ó, me dá. Se muda, dá. O meu amor já dá. Opa. Pritinho. Ah, ufa. Obrigada, Larinha. Ai, menina linda. O quê? O que é isso? O que é isso? Um caderno que o papai te deu, né? Pra você escrever. Olha, vem aqui. O quê? Cadê? Cadê o quê? Oh. Hum? Olha, mamãe, é bebê. Cadê o quê? Cadê o bebê, bebê, bebê? Não sei. Mas tem lápis aqui, ó. Não tem caneta, mas tem lápis. Senta aqui, pra você brincar um pouquinho. Hum, tá bom aqui? É. Oh, não! Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gosta de ficar em casa com a mamãe? Sim? Sim? Não, eu tenho, não, eu tenho o coração aqui, meu amor. Você quer que eu tire o coração? Eu tiro o coração. Eu tiro, meu amor. Eu tiro. Não joga no chão, não, porque a gente acabou de pegar as coisas do chão que a gente tá arrumando, né? Vamos deixar aqui em cima da mesinha, tá? Me fala uma coisa. Você gosta de ficar aqui em casa com a mamãe? Gosta? Sim? Sim ou não? Sim. Ah, por que que você gosta de ficar em casa com a mamãe? Porque você brinca? Eu brinco. E o que mais? Eu brinco, rapaz. Por que que você gosta de ficar em casa com a mamãe? Não, eu vou brincar. Pra brincar? Pra escrever? Eu vou brincar. Fala pro pessoal o que que você vai escrever. Ou. O que? Ou. O que? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Hã? Ah, você tá colocando seu lápis aí? Que cor que é esse lápis? O dede. Hã? O dede. Ele sumiu. Que cor que é ele? Que cor que é ele? Preto? Ah, ele sumiu. E agora? Pra pegar? Já sabe? Que menina esperta. Ah, que menina esperta. Muito bem. Toma. Essa, Larinha. Eu disse que ela podia brincar lá fora sozinha. Ela ficou toda feliz. Né? Você tá na motoca. Seus pés já até alcançam, né, Lara? Deixa eu ver. Coloca aí no pedal. Aqui, ó. Coloca. Isso. Pedala. Força. Vai? Força, meu. Assim, ó. Tá vendo? Você empurra aqui. Isso. 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 Aí você vem com esse pezinho e empurra aqui. Muito bem. Vai. Faz sozinha. Faz? É. Coloca o pé e empurra. Vai. Você consegue. Vai. Esse pezinho aqui, ó. Você faz assim, ó. Deixa ele meio assim, viradinho. Daí você empurra. Tá vendo? Assim. Isso. Daí você vem com esse e faz a mesma coisa. E vai virando o guidão. Vira pra lá. Isso. Ops. Muito bem. Vai sozinha agora, vai. Força. Faz, filhinha. Não, coloca o seu pezinho. Você consegue. Você quer ir assim? Uma florzinha, né? Tá cheio de florzinha aqui no nosso quintal. Olha que lindas essas rosas. Ah, eu acho muito lindo. Eu amo a primavera. Pena que passa tão rápido. É, quer dizer, a gente nem vê passando, né? Porque faz um tempo bom, né? Uma temperatura gostosa. E as flores e o céu limpinho, azulzinho, com sol. A gente aproveita muito. Parece que os dias passam mais rápido. Ai, ai, ai. Não pode arrancar as folhinhas, as folhinhas não, porque senão a plantinha morre, tá bom? Tá. Obrigada. Vai andar mais? A gente precisa dar um jeito nesses seus brinquedos, ó. A gente tem que lavar essa piscina da Lara. Na verdade, tem que lavar tudo aqui fora. Olha isso. Lavar aqui, ó. Porque tá cheia de pó. Lavar todas as bolinhas. Ah, acabei de ter uma ideia. Acabei de ter uma ideia, Larinha. Pra vídeo. E lavar sua boia também, da tartaruga. Pra gente brincar com ela. Não! Não passa a mão, não, que tá tudo sujo. Oi, tatau. Oi? Ah. O quê? Vamos lá pentear esse cabelo? Vamos? Ah. Ah, ah, ah. Oi. É tataluga? Ah, passou a mão. Ô, Lara, tá tudo sujo, filha. Vamos lá lavar a mãozinha. Ó, depois a mamãe lava tudo isso daí. A gente pode fazer um dia lavando essas coisas aqui fora. E a gente pode até tomar um banho de mangueira. O que você acha da ideia? Pede pro pessoal colocar nos comentários se acha uma boa ideia. A mamãe vai lavar. O que vocês acham, pessoal? Coloca aí nos comentários. Lavamos tudo isso e gravamos pra vocês. Daí a gente toma um banho de mangueira junto. Poder mexer essa piscinona. Vocês lembram dessa piscina? Tem vídeo aqui no canal também. É uma piscina castelo. E é isso. Nossa, passou seis meses aqui, ó. Tudo parado assim. É perigoso até ter bicho aí dentro, Larinha. Deixa aí, tá, meu amor? Vamos lá pra dentro agora. Ô. Ô. Tudo pra ela novidade. Você achou um bichinho aí? Eu achei. Uma formiga? Uma formiga é boazinha. A formiga não faz nada com a gente, não. Ô. Tá? Miau. Miau. Só tem a sujeira aí. Vamos lá? Olha só a janela que bonita que tá. Cheia de coração. Que foi? A Minnie. Cadê a Minnie? A Minnie, Minnie. Minnie, Minnie. Olha ali. Quê? 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 Quantas minis você tem? Olha o Mickey. Olha o Mickey. Quem que é o Mickey? É o papai Mickey? Vem que bebe, mamãe. Vou. Tô aqui, pronto. Olha, pessoal. A Minnie tá lá na cama. A outra Minnie também. E o Mickey tá bem encostadinho ali, ó. Mostra pro pessoal. Ah, Mickey. Que que é? Eu vejo, mamãe. Tá vendo? Poxa, mamãe, eu vejo. Pronto? Vou ficar a Minnie. Tá bom. Minnie, que pra mim? Minnie, eu cresceu você. Poxa, minha tadinha. E vem, eu venho aqui. Nossa, Lara, você cresceu mesmo. Nossa, antes eu não conseguia passar aqui. Nem segurando. Agora ela nem tchum. Foi que foi. Pois é. Vamos, tá aqui. Tá bom. Minnie. 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 Tá com a mão toda suja. Vamos levar sua mãozinha antes de você pegar a Minnie. Vem. Tô, Minnie. Tô, Minnie. Tô, Minnie. O que que você tá fazendo? Pô. Hum? Que a minha mão. Secando sua mão? Pronto. Pronto? É, onde você vai agora? Você tá varrendo a casa? Tá? O pessoal vai achar que eu tô escravizando a Larinha. Hoje ela tá muito trabalhadeira, pessoal. Eu tô aqui dobrando a roupa. Eu tô aqui dobrando a roupa. É, tá suja, filha, a casa? Eu abri a pimpina. Tá bom. Olha, mamãe. Eu tô aqui em cima. Nossa. Você consegue jogar lá em cima. Uau. As roupinhas dela tudo pequenininhas. Mostrando a barriga essa blusinha. A manga aqui, ó. No meio do braço. A mamãe vai comprar roupa pra você, filha. Tadinha. Eu comprei algumas já, né? Mas eu tenho que comprar mais. Olha lá. Estou assim. O que que você vai fazer? Você vai pintar também? Oi. Tá bom. Tá. Ela tá adorando ir e vir de boa. O que que o verão não faz com a gente? Né, Larinha? Quer dizer, nem é verão ainda. É primavera. Tô. O que? O que que é isso? Ai, ai, ai. Você vai pintar? Vai? Eu tô assistindo trotrô pra aprender francês. Né, Larinha? Deixa eu ver. Você pegou a tinta que a gente pintou o seu quarto, né? Pintar o meu quarto. Entendi. Você vai pintar o que agora? Quarto. Seu quarto? O meu quarto. Tá bom. Pinta lá. Aonde você vai? Eu vou abrir aqui. Hã? Com essa bolsinha aí. Mais linda. O que que tem dentro da sua bolsa? Au au. Ah, tem o au au aí dentro. Mas esse au au é minúsculo, então, né? Não. Hum, entendi. Larinha. O que que você veio comprar aqui no mercado? Batatinhas. Pega o seu carrinho aqui que você esqueceu, ó. Isso. Obrigada, viu? Achou suas batatinhas? Ah, maluca por batata. Daí, pergunta pro meu pai como eu sou com batata. Eu amo batata. De todos os tipos. Inclusive essas aqui que não são muito boas, assim, pra saúde, né? Mas a gente come. Vai fazer o quê? Ah, a gente gosta dessa, Larinha, ó. Que é de barbecue. Sabor barbecue. É essa que você come? Tá bom, mamãe. Essa daí não, filha. Porque essa tem pimenta. Tem até uma roleta russa aí, ó. Suar de até alma. Ó. Aqui, meu amor. Essa aqui é batatinha. Olha o desenho. Não, vou ter uma batatinha. Não quer? Você quer esse aí? Pode comprar, então. Eu vou comer. Você tem certeza que você vai querer esse? Esse. Tá bom. Vou lá, vou lá. Tá. Coloca dentro do carrinho. Você vai levar na mão? Tá bom, então. É de opinião. Cotoquinho de nada. Já manda. É assim aí na sua casa também? Coloca aí nos comentários. Vocês mandam. Na mamãe e no papai. Mamãe, eu também. Lá, quando a gente pagar, você come, tá bom? Tem que pagar primeiro, tá? Oi? Aqui. Aham. Ai, Larinha. Tem mais batata aí na frente, ó. Quer pegar mais alguma? Uma baracha. É. Quer ou não? Não. Não? Não. Então, vambora. Chão baracha. Ó, atenção. Chão baracha, chão baracha. Vamos? Chão baracha. Chão baracha. Tá confusa. Ué? Você vai deixar aí? Essa daí é batatinha de queijo. Hum, tá indecisa. Tá indecisa? Então leva esse. Você já gostou desse mesmo? Vambora. Quem vai pagar a conta? Mamãe. Mamãe. Hã? Mamãe, mamãe. Tá bom. Uhum. Ela escolheu e ela realmente gostou. Abriu o pacotinho e tá comendo já horas. Jantar que é bom, né, Lara? Tá gostoso? Hã? Nem fala. Olha quem está com as pernocas de fora. Enfim, tem solzinho. Tá um calor, na verdade, né, Lara? Tá fazendo 27 graus aqui em Paris. Isso não é verdade, não. Então a gente tem que aproveitar, né? O que a gente vai fazer? Um banho. Um banho? Nós vamos lavar a sua piscina, né? Deixa eu lavar. Só que eu não sei se vai dar tempo hoje, porque a mamãe não prestou atenção no tempo, né? Só vi agora, no Instagram, ainda de uma menina que mora aqui em Paris, que tava esse calor aqui. Que monte de bolinha! Vem aqui, nós vamos lavar a sua piscina. Vou puxar aqui, ó. Vocês lembram, né, pessoal, dessa piscina? Ela é gigante! Então eu vou abri-la e vou lavar e eu vou tentar encher. Vamos ver se vai dar tempo. Enquanto não escurecer, a esperança. Ah, tem que encher também, né? Vixe, não vai dar não. Porque até enchei isso, demoram 500 anos. Olha! Olha! O quê? Ah, eu tô escutando o barulho. Eu também tô escutando. Bonito. Bom, a gente pode se divertindo só com a lavada da piscina, né? A gente vai pegar essa mangueira aqui, Larinha, ó. Vamos colocar essa mangueirinha bem aqui. A mamãe nem sabe se lembra mais. Como faz? Eu acho que... Eu acho que eu não lembro mais. Vai alguma coisa aqui, ó. Será que... Ah, eu acho que eu tenho que soltar essa parte aqui. Eu preciso das duas mãos, pessoal. Peraí. Pronto, ó. Já soltei e já coloquei aqui. Essa daqui, Larinha, você tem que segurar. Peraí. Deixa a mamãe te ajudar. Daí você vai mirar pra lá, ó. Pra lá, assim, pra não molhar a mamãe. Tá bom? Tá bom? É muito bonitinha de shorts. Já tinha esquecido como era isso. E agora eu acho que eu só tenho que apertar o ok aqui. Vamos lá. Aperta, Larinha. Esse aqui, ó. Deixa a mamãe apertar. Eita. Saiu... Uhul! Uhul! Que demais! Vamos lavar essa piscina! Uhul! E vai dar uma mamãe riquinha! Eee... Não! Uhul! Uhul! Como que aperta a mangueira? Aperta a mangueira. Joga a água aí no seu... Meu Deus, não acredito. Até agora, calma. Como aprende rápido, né, Lara? Aprende muito rápido. É incrível. Água! A gente vai encher essa piscina pra gente dar um mergulho. Uhul! Tá jogando a água aqui um pouquinho. Tá jogando a água aí pra encher a banheira? É pra encher a piscina. É pra encher a banheira. Você vai nadar depois? Sim, eu vou nadar com a mamãe e tirar o papato. Ah, você precisa tirar o sapato, papai. A mamãe tá sem sapato, ó. Você pode ir pra mamãe. A mamãe adora a água. Aqui, o que a mamãe pegou. Papai não tem chinelo também, porque eu peguei o seu. Agora a Larinha vai fazer igual a Peppa Pig. Pode pisar pra jogar a água em todo lugar. Que legal! Que legal! Uhul! Ai, Lara. Legal. Legal, filha. Opa, cuidado. E aí, molhou tudo? Não tem problema não, depois seca. Né? É a água. É a água, papai. É a água, eu quero pular. Eu quero pular. Ah, é a água. Vai fazer outro? Outro. Outra poça d'água? Vai fazer mais água. É a água. Olha você aí. Bonitinha. Que demais! Ai, Peppa Pig. É a água. Eu também vou fazer. Ai, que água gelada. Ai, que água gelada. Uau! Não dá pra ficar aqui não. Caramba! Eu vou tirar. Tá gelada, mamãe! Sai pular, sai pular. Só observa o que ela tá fazendo. Vai entrar? Geladinho. Dá pra bota a mão no papai. Ai, tá geladinho! Bota na mamãe, bota na mamãe a mãozinha. Ai, meu Deus, eu quero não. Tá gelada. Ai, tá muito gelada. Opa! Opa! O que que você vai fazer? Opa! Opa! Que beleza, hein? Acabou. Que bom que ela tá aguando as plantas. As plantinhas estavam precisando de água. Elas estavam com muita sede, né, Larinha? Pronto. Pronto? Pronto. E agora? O que que a Lara vai fazer? Eu vou cair. Hã? Minha mão. Tá lavando a mão? A boboa não, minha mão. Ah, entendi. Você sujou com o que? A mãozinha. Nossa, agora eu achou nele, se escondesse. É cada detalhe, né, Larinha? É muito legal. Assim. E aí, eu olho. O churrasco e piscina vai lavar tudo fora, se tivesse sol se ensinando. Muito bem, papai. Minha mãozinha é boa. Parabéns, papai. Eu vou preparar para fazer um churrasco. Ah, o churrasquinho é bom, hein? Domingo, hein? Ó, churrasco e piscina. Que tal, Larinha? Eu acho uma boa ideia. Ó, filha, nas plantinhas, nas plantinhas. Isso, que é a plantinha que precisa de água. Eu gosto de água. Muito bem. Pronto. Ai... O que foi? Ela tá molhada. Oi? Ela tá molhada. Ela gosta de aguinha. Você também, né? Igual a Larinha. É, agulhinha. Carinho, carinho. Sempre carinho na plantinha. Sempre. Sempre. Amanhã, quando você estiver na escola, a mamãe vai encher a sua piscina, tá bom? Não, aqui. Não? Aqui. Quando você estiver na escola. Aqui. Daí eu vou encher a piscina. Quando você chegar, você pode te bum nela. Tá bom? Legal. Você e o papai. Você pode esquentar um pouco de água. A Larinha me convenceu a congelar meus pés. Nessa água gelada. Que mamãe maldosa. O que você vai fazer? Colar água, budi. Não! Não! Lara! Ela jogou mesmo. Lara, não, filha. Olha isso. Me molhou e molhou a câmera, filha. Você é filha do seu pai mesmo, hein? Olha isso. Não, filha. Para, por favor. Lara. Para que você está molhando tudinho a mesa, os tapetes. É filha do seu pai. Olha aqui. Molhou tudinho o meu celular. É a vingança, né? Ó, na mamãe não, tá bom? Eu vou para aí, mas não joga em mim, tá? Por favor. Nossa, está muito gelada, Lara. Não, me molhou inteira. Olha isso. Me molhou inteirinha. Mamãe, pode estar. E a câmera também. Vou até desligar. Oi? Pode ligar. Ela jogou água em mim, acredita? Ela pegou a mangueira. Oi? Por que você jogou água na mamãe? Eu não vou pegar aqui. Ó, se a mamãe entrar aí de novo, não pode jogar água em mim. Senão eu não vou entrar mais, tá bom? Lara. Lara, não. Lara, não. Não. Gente, ela é muito... Ela é muito terrível. Lara, chega agora, tá? Vou ter que sair correndo e pegar a mangueira. Porque ela jogou água. Ó, Giovanni, cara de pau. Agora eu posso sair. Você jogou água? Ó, sem jogar na mamãe, hein? Joga no papai. Não pode, eu estou aqui dentro. Vem, Giovanni, aqui fora. Vem, mãe. Fala, vem, papai. Vem. Não, Larinha. Vem aqui fora, papai. Vem aqui fora, papai. Vem, papai. Você não tá com calor, Gil? Fala pro papai. Vem, papai, se refrescar. Eu te refresco. Vem. Vem, papai. Vem, papai. Ó, ela chamando. Ah, tadinha, papai. Vem, papai. Chama o papai. Só não entra lá com os pezinhos molhados, não, tá? Que você vai escorregar. Ó, espera o papai aqui que ele vem, tá? Não entra lá com os pezinhos molhados, não, que você escorrega. Vem, papai. Vem, papai. Vem aqui. Vem aqui, papai. Só o pezinho do papai. Só o pezinho, Lara. Só o pezinho. Molha o pezinho do papai. Ai, que gelado. E agora o corpo inteiro. Não, não pode que você aí. Vai, Larinha, o corpo inteiro agora, filha. Ai, que geladinho. Joga em todo, papai. No papai. Não joga na mamãe. Não joga na mamãe, Larinha. Bonitinha. Vamos. Essa, Lara. Pessoal, escreve aí nos comentários se vocês querem que eu encha a piscina. A gente não mergulhou da outra vez, né? Porque quando a gente encheu, fez frio. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Espero que sim. Não esqueçam que estamos tendo vídeo todos os dias. Todos os dias aqui no canal. Então, até amanhã. Um beijo. Tchau, tchau.